Oi pessoal Esse é um vídeo Que vocês vão amar muuuito Muito, muito, muito mesmo Muito, muitíssimo, muitíssimo Galerada, ai Meu poteado Tô me achando meio bogaria Se vocês quiserem ver tudo isso Vamos começar Mas antes Eu vou dar um tempinho para vocês Se inscreverem Para não perderem Todas vocês Então nós esperamos Já inscreveram Daram seu like Então tá bom Vamos lá Pessoal Estamos aqui no vídeo Porque estou aqui no shopping Me doem mal Hello Bonjour Hello Esse é um vídeo Hello Bonjour Como é Olá 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 Bonjour Hello Como é Oi Tudo bem Tudo bem Eu acho que Põe, 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 põe Põe Gente Gente, eu não gosto para lançar Mas tá ficando maravilhoso Gente Gente Olhe os campinhos Essas flores Imagina Tão no jardim Vocês já foram lindas Amarelas e vermelhas Vermelhas Combinam comigo Opa 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 E Depende Ah Pessoal A gente já chegou aqui Na praça de alimentação Tá quase fechando porque Muito 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 Tarde Ai pessoal Tá muito bom Aqui Mas Tá certo Vocês vão mandar isso pra gente Uma nossa E por todos os likes O vídeo Pessoal Então Vamos lá Gente Eu vou Quando chegar a comida eu te aviso Tchau tchau